Um vídeo postado pelo deputado Ricardo Arruda está causando polêmica nas redes sociais. Sim, isso porque ele acusa uma médica de Paraíso do Norte de não receitar medicamento que poderia ajudar no tratamento do Covid-19. Entre eles, a hidroxicloroquina, que é o medicamento que todo mundo está falando aí, né? Para as pessoas que têm o Covid para utilizar. Vamos ver o vídeo, vamos saber os detalhes, vamos ver a reportagem. Você, Bruno Gerardi. Esse foi o vídeo gravado pelo deputado Ricardo Arruda. Nele, o político afirma que uma médica que trabalha na área da saúde na cidade de Paraíso do Norte estaria se recusando a receitar hidroxicloroquina para pacientes com sintomas de Covid. Estaria fazendo isso por motivos políticos. Eu não sei se por questões ideológicas, porque o prefeito é do PT e ela deve ser também. Eu acho que por questões ideológicas, como está acontecendo no Brasil inteiro, muita gente tem que morrer porque eles não dão o tratamento precoce utilizando a hidroxicloroquina e a citromicina. Ainda de acordo com ele, já existem pesquisas que comprovam a eficácia da hidroxicloroquina e que não receitar o medicamento pode ser motivo de processos judiciais em caso de morte de um paciente. No futuro, a verdade vai aparecer. E quem não deu esse remédio e perdeu pacientes, acabou vindo a óbito, a família poderá e deverá processar criminalmente quem não atendeu devidamente o seu ente querido. Nas redes sociais do deputado, mensagens contra a médica foram postadas por seguidores. Um deles chega a dizer que se alguém perder um parente por causa disso, deveria matar a médica. A médica citada estaria trabalhando em um posto de saúde voltado ao atendimento a pessoas com sintomas da Covid-19 em Paraíso do Norte. Nós entramos em contato com a Prefeitura do município e fomos informados que uma denúncia deverá ser apresentada ao Ministério Público contra os ataques feitos à profissional. Através de uma nota, a advogada da médica afirma que a profissional pauta sua conduta em critérios estritamente técnico-científico e não possui vínculo com partidos políticos. Afirma que o vídeo postado pelo político foi para se autopromover e conquistar apoio da opinião pública e que já foram tomadas medidas legais para que o autor do vídeo retire o material das redes sociais e faça uma retratação pública, além de indenizar a médica. Também por meio de nota, o Conselho Regional de Medicina do Paraná defendeu a autonomia do médico e do paciente, repudiou qualquer ato que vá contra essa autonomia e afirmou que tomará providências para garantir a segurança e a liberdade no exercício da medicina. Está aí a informação, o vídeo que foi divulgado pelo deputado falando da situação e exigindo que fosse receitado lá o medicamento. Nós publicamos aqui e a gente tem também, a gente entrou em contato depois falando que a gente ia fazer a reportagem com o deputado estadual Ricardo Arruda. Ele nos enviou uma nota dizendo que não podia admitir que um profissional da saúde deixar de realizar o atendimento no combate ao Covid-19, prescrevendo hidrocloraquina para paciente. Ao invés disso, prescreveu um remédio para gripe. Ele ainda completa que recebeu denúncias do município de Paraíso do Norte, que quando procuraram ali a unidade básica de saúde, a doutora Paula Graziele Wessler não teria prescrito ali o medicamento que é o hidroxicloraclina, isso mesmo. É cloroquina que a turma fala lá, do tratamento do Covid-19, que causou espanto ali para o deputado, as informações que chegaram lá da cidade. Nós entramos em contato com a médica também, para saber qual é o posicionamento dela. Ela não quis gravar entrevista, mas hoje a advogada da médica de Paraíso do Norte falou sobre o assunto. Vamos ouvir a advogada, colocar o outro lado também da questão. Coloca a fala da advogada no ar. Já estamos na justiça para a retirada deste vídeo, para a indenização, porque esse cara tem que indenizar ela, ele é um criminoso, o que ele fez não tem, não tem, não tem, é dimensão nem valor. Já estamos na justiça para a retirada e também retratação dele, além de responsabilizá-lo criminalmente e civilmente por tudo o que ele fez contra ela. O vídeo ainda não foi tirado do ar? Ainda não foi tirado do ar, porque infelizmente tivemos o feriado de 7 de setembro e ontem também foi feriado em Curitiba e o tribunal lá está bem abarrotado. No entanto, hoje já deve ser analisado sim os nossos pedidos pelo juiz e sem dúvida nenhuma, porque a gente está falando de direitos constitucionais. O vídeo foi muito grotesco, muito criminoso, não tem muito o que ser discutido ali. É mesmo apagar, ele pedir desculpas e ser responsabilizado por isso tudo. E como que está a sua cliente, a médica, emocionalmente? Ela está muito abalada, assim como os pais dela, a filha dela, eles estão muito abalados. Ela está com medo, com medo, com o verdadeiro receio de alguém que ouviu isso tudo e que acha que ela é uma verdadeira assassina, como ele coloca no vídeo, né? Tentar tomar alguma medida contra ela, ela está com muito receio de trabalhar, né? De sair de casa, de ir no supermercado, de fazer as coisas comuns do dia a dia de uma mãe de família. Está aí, essa daqui é a advogada da médica. Você viu aí o relato da advogada. Diz que está entrando na justiça primeiro para o vídeo ser tirado do ar e para responsabilizar criminalmente e civilmente o deputado pelo que ele falou. Vamos aguardar como o caso está na justiça. A gente colocou aí a reportagem e ouvimos os dois lados para vocês tomarem conhecimento e para vocês avaliarem também. Mas quem decide é a justiça. Vamos aguardar qual vai ser a decisão da justiça. Muito obrigado, doutora, que nos atendeu para dar a versão também sobre a situação do caso aqui da nossa região.